Flávia Pavanelli faz ensaio Beleza Choca Fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Uma das atrizes mais lindas do Brasil, Flávia Pavanelli, encantou sua legião de fãs e admiradores com uma nova publicação em suas redes. Nas imagens de ensaio fotográfico, ela surgiu toda estilosa e chocou seus fãs com sua beleza sobrenatural e com um olhar sedutor. Ao verem as imagens, seus fãs foram só elogios. A Flávia é mesmo muito gata, disse uma seguidora. Nossa, que linda que essa mulher é, afirmou outro fã. Tem como não se apaixonar por essa princesa, questionou mais um admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Flávia Pavanelli e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!